E aí pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela VUNESP em 2018. Essa prova foi uma sugestão da Tamara Jardim. Ela sugeriu essa prova e é bem interessante, ela é bem legal, tem bastante questão legal. Então vamos começar a corrigir pela primeira questão. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, questão nova, aula nova, você vai receber uma notificação. Se você não estiver recebendo, clica no sininho ao lado de inscrever-se. No final do vídeo, vê se merece um like. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi, tenha calma aí. E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem legal, o enunciado dela, apesar de ser grande, tem que ler com calma. Separando os dados devagarzinho que a gente vai conseguir. Então vamos já lendo o enunciado e já colocando os dados aqui. Duas funcionárias de uma câmara municipal trabalham na digitação de certo projeto de lei. Cabendo a cada uma digitar exatamente a metade do número total de páginas desse projeto. Então já vamos colocar dessa maneira. Temos um total de páginas que a gente não sabe. A funcionária A e a funcionária B. A gente sabe que desse total de páginas, cada uma delas vai digitar a metade. Então a gente vai colocar assim, e a A vai digitar total dividido por 2, metade. E a B, mesma coisa, total dividido por 2. Foi isso que o enunciado deu. A gente tirou do português e está passando para o matematiquês. Continuando, sabe-se que uma delas já digitou 2 quintos e que a outra já digitou 2 terços do número de páginas que deveriam digitar. Então essa daqui, por exemplo, digitou, vou colocar assim, digitou. Cuidado com as nomenclaturas, tá? Essas letras é só para a gente entender. Essa daqui já digitou 2 quintos desses T sobre 2, do que deveria digitar. Então, 2 quintos disso aqui, de T sobre 2. Se você tem dúvida em operações com frações, dá uma olhada nessa letra aí que tem aula sobre isso. E aqui, eu vou colocar aqui embaixo a parte que não digitou. Se 2 quintos já foi digitado disso aqui, qual que é o complementar? Pensa quanto falta desse 2 para completar 2 quintos. Faltam 3 quintos. 3 quintos, 3 mais 2, 5, 5 sobre 5. Então, 3 quintos desse T sobre 2. Continuando, e a outra já digitou 2 terços do número de páginas que deveriam digitar. Então, essa daqui, vou colocar para baixo. Ela já digitou 2 terços disso aqui. E o complementar não digitou. Quanto falta para complementar essa fração? 1 terço de T sobre 2. Se você tem dúvida nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Aqui, essa fração veio para cá. 2 de um total de 3. 2 de um total de 3. Quanto falta? 1 de um total de 3 quadradinhos. Continuando, e que ambas já digitaram juntas 32 páginas. Então, ela já digitou, que é isso aqui. 32 páginas. Então, se a gente somar isso aqui mais isso aqui, vai ter que dar 32. Então, vou colocar aqui. Aqui é uma operação com fração. A gente vai fazer. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2T. 5 vezes 2, 10. Dá para simplificar esse cara e esse cara. Por 2. Dividido por 2. E dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes T, T. 10 dividido por 2 dá 5. Aqui é a mesma coisa. 3 vezes T, 3T. E 5 vezes 2, 10. Aqui não dá para simplificar. Vamos fazer aqui. 2 vezes T, 2T. 3 vezes 2, 6. Esse cara dá para dividir por 2. E esse cara dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes T, T. 6 dividido por 2 dá 3. E esse cara aqui embaixo vai dar 1 vezes T, T. 3 vezes 2, 6. Então, ele disse que isso aqui, esse total mais isso aqui é igual a 32 páginas. Vamos colocar isso aqui. T sobre 5 mais T sobre 3, que é o total que elas digitaram, a A e a B, é igual a 32. Daqui, a gente vai tirar o total de páginas desse documento, desse projeto de lei. Então, vai ser o seguinte. É uma soma de frações, vamos tirar o MMC entre 5 e 3, que vai dar 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes T, 3T. Mais 15 dividido por 3, dá 5. 5 vezes T, 5T. Igual a 32. É só fazer a soma. 3T mais 5T, 8T sobre 15. Igual a 32. Vamos multiplicar isso aqui em cruz. Se você não lembra dessas operações, volta a dizer. Dá uma olhada na aula que eu indiquei aqui no e-card ou na descrição desse vídeo. Multiplicando em cruz, eu preciso dessa parte para finalizar o exercício. Então, vou passar para cá. Vai ficar 8T vezes 1. 8T igual a 32 vezes 15. 32 vezes 15. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. T igual a 32 vezes 15, dividido por 8. Eu não fiz essa multiplicação, porque dá para simplificar esse 32 e esse 8. Se você quiser fazer essa multiplicação, o resultado vai dar igualzinho. Não tem problema. Simplificando esses dois caras por 8, vai dar 32 dividido por 8 e 8 dividido por 8. Simplificando, vai ficar 32 por 8 dá 4 vezes 15. E 8 dividido por 8 dá 1. Fazendo isso, vai dar 4 vezes 15, 60. E aqui embaixo, dividido por 1, é 60. Dividido por 1, 60. Então, o total de páginas desse projeto de lei é 60. Agora, continuando, porque ele quer a pergunta do problema. Vamos separar. Desse modo, para a conclusão desse trabalho, será necessário digitar mais uma quantidade de páginas igual a... Então, disso aqui, eu vou passar para cá. É o mesmo esquema que esse, só que ao invés de usar essa letra T como referência, que a gente já tem a letra T aqui, eu vou usar direto esse 60. Então, o total de páginas... Acompanha comigo, isso aqui é o final. O total de páginas foi dividido entre duas funcionárias, A e B. Porque cada uma delas tinha que digitar metade desse total. Ou seja, cada uma delas tinha que digitar 30 páginas. Essa daqui, a A, digitou 2 quintos desses 30. 2 quintos desses 30 é 2 vezes 30, 60. 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 5 vai dar 12. E não digitou. Mesma coisa aqui. O restante, só que como a gente já tem isso aqui, é mais fácil tirar. Então, 30 para 12 faltam 18. Certo? Continuando. A segunda, digitou 2 terços desses 30. Então, vai ficar 2 vezes 30, 60. Dividido por 3 vai dar 20. E a mesma coisa aqui. Não digitou. 20 ela digitou. O total é 30. Quanto não digitou? É 30 menos 20. 20, 10. Agora, a pergunta do problema é... Será necessário digitar uma quantidade de páginas igual a... Agora, a gente está de olho nisso. Nessas duas aqui. É o que falta para digitar para acabar esse projeto de lei. E, para finalizar, a gente tem que somar essa parte que não digitou da funcionária A e a parte que não digitou da funcionária B. Então, é só somar esses dois valores aqui. 18 mais 10 dá 28. E 28 está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão. Visto aí que tem que fazer passo a passo, devagarzinho. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo. Vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Aqui em cima cortou um pouquinho é a letra T. Acho que agora já dá para ver. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, essa questão. Tem algumas outras que são bem trabalhosas dessa prova. É com prova difícil que a gente aprende realmente. Mais uma vez, Tamara, muito obrigado por essa prova. Vamos corrigir as outras questões. E não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhe esse vídeo e vamos para as próximas questões. Muito obrigado e tchau! Tchau!